O que você vai querer pra jantar, moço? Ah, por favor, me dê um filé de se inscreva, um prato de compartilha e um like mal passado, por favor. Vai querer um mendigando para beber? Não, não, eu não quero isso não, moço. Ai, 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 acordei, acordei. Que dia bonito que tá hoje, né? O que é isso? O que é isso? Uma lagartixa! Caraca, mano, eu não acredito em uma lagartixa no meu jardim Já sei, eu vou pegar ela Pro meu animalzinho de estimação Meu novo animal de estimação Cara, que legal Deixa eu pegar ela aqui e pegar Vamos lá, deixa eu conhecer a lagartixa Oi, sumiu? Oi, lagartixa, não, não fode de mim não Fica parada, deixa eu te pegar Não, não fode... Mano, que chato, calma, lagartixa, fica parada, por favor Não, caramba, sou Oh, fica parada, por favor, fica parada Aí, aí, te peguei, lagartixa Tá, mas eu preciso de dar um nome pra você, né Deixa eu pensar aqui Que tal Calango Calango é legal, gostei, gostei do nome Calango, então, lagartixa Você vai se chamar Calango, mas temos um problema Lá em casa não cabe Mais nenhum animal de estimação Já tem meu cachorro e mais uma lagartixa Vai ficar difícil pra eu estar cuidando Lá dentro de casa, né Tá, eu preciso de um outro lugar pra você, cara Deixa eu ver Que tal Eu construir Uma casa na árvore Aqui nesse lugar Oh, isso ficaria legal Então, lagartixa Eu vou falar com meu cachorro Pra ver se ele consegue me ajudar A construir essa casa na árvore, tá Aí lá você vai morar, beleza, lagartixa Então, vamos lá, lagartixa Vamos lá no meu cachorro Falar com ele pra fazer uma casa na árvore Pra gente, né Vamos lá, então, lagartixa Vamos lá, então, lagartixa Tá bom, calango Chegamos aqui Vamos entrar aqui no laboratório do meu cachorro Vamos colocar assim aqui Vai, isso, beleza Ué, 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 o que é isso? Ué, cachorro O que é isso? Tem que pagar pedágio, moço Pra que pagar pedágio? Porque quem manda aqui sou eu Tá, tá bom, tá bom Quanto que custa o pedágio? Cinco dinheiros Eu acho que eu não tenho aqui, cara E eu posso te buscar lá em cima? Não tô com suas pernas Tá bom, cachorro Eu volto rapidão, beleza? Tá bom, tá bom Deixa eu ver se não vem ninguém aqui Ninguém aqui Beleza, calango Só você que sabe do meu segredo, hein Não conta pra ninguém Aonde tá escondido o meu copo, beleza? Ó, presta atenção aqui Isso, beleza, ó Abriu aqui Vamos pegar aqui Cinco dinheiros Cinco dinheiros Beleza, fecha aqui Só você que sabe, hein, calango Vamos lá agora no meu cachorro Entrega o dinheiro pra ele Pronto, cachorro Toma aqui o seu dinheiro Ah, mano O preço do pedágio aumentou Agora é dez dinheiros Mas por que subiu? Por causa do num Hã? Que num? Não interessa pra você, palhaço Ah, e eu posso pagar depois? Não, não Aqui não vendemos fiado Ah, tá bom, cachorro Tá bom Eu vou lá pegar mais dinheiro E você espera aqui, beleza? Churro, viu? Agora tem que pagar pedágio Pra entrar no laboratório Vê se pode uma coisa dessa, calango Ah, não Se o preço de novo subir Eu vou pegar aquele laboratório E vou... Tá bom, tá bom Ué, ué Cachorro Cachorro Ué, ué Ué, cachorro Cadê o pedágio? Parou de funcionar, né? Tava dando pouco rendimento pra mim Você tá de brincadeira Que você me fez eu ir lá pegar dinheiro À toa, né, velho? Não, sei lá Não, não Tá bom, tá bom Não tem problema, não Eu tô acostumado com isso mesmo Mas então Eu tava querendo Fazer uma casa na árvore Por causa que eu peguei um calango E esse calango tem que morar Numa casa pra calango Então eu pensei em fazer uma casa na árvore Porque aqui dentro de casa normal Não tem lugar espaço pra um calango, né? Então, o que se a gente construir uma casa na árvore? Ah, eu também tava pensando em construir uma casa na árvore Então vamos construir então, cachorro Eu não, né? Você vai construir Então, Darkas Esse é o esquema da nossa casa na árvore Ah, ficou bem bonito Mas tem um problema, né? A gente precisa de uma árvore Ah, vai ali naquele baú e pega a muda E planta a árvore Tá, tá bom Tá bom Vou pegar ali Tá aqui Isso, beleza Ah, vamos plantar Vou plantar ela aqui, tá, cachorro Pode ser aqui Beleza, já plantei Mas quanto tempo demora uma árvore pra crescer? Ah, uns sete anos Ah, você tá de brincar Não Sete anos Sete anos Mano, isso vai demorar uns sete anos, cara Nossa, cara Essa árvore ficou muito grande e muito bonita, né? Mimim Uau, uau, uau Que isso, que isso? Uau, cachorro Você virou motorista de caminhão, mano Pois é Tá bom, tá bom Deixa eu pegar o meu material de construção aqui Pra me construir essa casa na árvore Olha só, você trouxe bastante coisa Ah, você trouxe aquela plaquinha de obras Que legal, cara Deixa eu pegar aqui Ah, o moçoinho que fica ali Tá o parafuso Beleza, cachorro Ah, tá Deixa eu colocar aqui, ó Obras Aí, pronto Vamos colocar esse bonequinho aqui também Aí, agora nós somos seguros, né, cachorro? Talvez sim Talvez não Então tá, mano Agora eu vou construir, né? Vamos começar aqui pela escada Vamos colocar a escada aqui Aqui E vamos subir lá, cachorro E vamos subir lá, cachorro Beleza, cachorro Eu vou começar a construir aqui, beleza? Beleza Deixa eu pegar esses parafusos aqui Vai, coloca aqui Beleza Coloca aqui de novo Beleza Coloca aqui Beleza Coloca aqui Cachorro 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 Mano Quase que eu prego você, mano Eu tô vendo isso aqui Tá, tá bom Deixa eu continuar A pregar aqui Mas toma cuidado com esse prego aí, cara Toma cuidado mesmo, tá? Tá, deixa eu colocar aqui Vou pregar Vai Olha a hora do chá Uou, uou Hora do chá, hora do chá, hora do chá Não acredito, hora do chá Nossa, hora do chá Vai, vai, vai Dez rápido Hora do chá, hora do chá Aleluia Hora do chá Vai, 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 vai Eu quero beber chá Eu quero beber chá Hã 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 Hora do chá, cara Que bom Nossa, tava aguentando mais de fome, cachorro Tá, vamos sentar aqui Beleza, cachorro Então Tem chá de feijão De banana E de batatinha Qual você quer? Ah, eu vou pegar o de arroz aqui Mas me dá um pouquinho dessas bolachas aí, mano Não, não, não Os biscoitos são pra quem não tá de dieta Mano, eu não tô de dieta, cara Tá sim, pronto Sem bolacha pra você Tá, tá bom, cachorro Você fala que eu tô de dieta Eu tô, então Tá, eu não vou comer biscoito, não Pode chá Esse é meu garoto Agora eu vou beber chá, né Tá bom, cachorro Agora eu vou terminar de construir a casa na água Beleza Aí, terminei a casa na árvore Nossa, ficou muito legal A decoração ficou muito bonitinha Pra uma casa na árvore ficou bem Nossa, ficou muito bonitinha Ficou muito legal, cara Você gostou da sua casinha, Darkas? Gostei, cara Gostei muito Ué, casa com ela? Ah, sem graça Tá, agora Deixa eu colocar o meu calango aqui Pronto, calango Essa é sua nova casa Onde ali tá o meu quarto e o seu também Aqui tá a sua caminha E seu negócio de beber água Se você bebe água Você acha um calango, bebe água, né Tá, mas, cara Ficou muito, muito legal Cara, vamos fazer um negócio calango Hashtag Calango na casa Essa é a nossa hashtag Pra pessoal colocar nos comentários Não é mesmo calango Então, mano Ficou muito legal Então, essa é a sua casa E minha casa também E do cachorro Se ele quiser entrar aqui Mas é poucas vezes, tá Mano, ficou muito legal essa casa Tem até sacada, cara Ô, Dakas O que vai ter no próximo episódio, mano? Ah, bem Eu tenho muita vontade De tirar carteira Quer ver essa foto? É só ir lá no meu Instagram Que tá aí na descrição Aí você vai conferir todas as fotos De vídeo do YouTube E dos vídeos antes que eu posto, tá Passa lá E eu te espero lá, beleza? Tchau, galera Tchau, tchau